Eu sou filho de São Jorge E não tem o pé ouro A raiva de Manjá Eu me desces pra o pão O banheiro eu vou Pois o senhor me derrubou O banheiro eu vou Pois o senhor me derrubou Mas eu sou filho, hein? Eu sou filho de São Jorge E não tem o pé ouro A raiva de Manjá Eu me desces pra o pão O banheiro eu vou Pois o senhor me derrubou O banheiro eu vou Pois o senhor me derrubou Mas eu sou filho de São Jorge Meu filho, tu és grande iluminado Busca meu lamento marejado Que as ondas levam a você Me peço Que eu ajude esse mundo Tão pequeno e só confuso Mas a gente confia Mas eu sou filho, hein? Eu sou filho de São Jorge E não tem o pé ouro E não tem o pé ouro A raiva de Manjá E não tem o pé ouro A raiva de Manjá Mas a gente me manda Estou próprio pra lutar Mas eu não ainda Eu já irei Vocês da Jareuca Derrubate a mão do couro Sopro em gerirá Te saltando ou doiá Derrubate a mão do couro Sopro em gerirá Te saltando ou doiá Te saltando ou doiá